Bom, então pessoal, eu peço que vocês retirem um tempinho aí do dia de vocês, do final de semana, assistam esse documentário, façam uma reflexão sobre ele, tá bom? E depois a gente volta a conversar e a gente discute um pouquinho sobre esse documentário, Ilha das Flores. Bom, e a nossa realidade? Qual a realidade da alimentação no Brasil? O que a gente vê hoje? Eu já te falei na aula, na parte anterior, que nós temos um território vasto, onde a gente consegue produzir muitos nutrientes, através de uma grande variedade de alimentos. Porém, o que a gente encontra hoje no nosso país, muito comumente? Obesidade infantil, porque a vida corrida, pessoal, das famílias atualmente, antigamente, a mãe, por exemplo, ela vivia em função da casa e dos filhos. Então, ela tinha como a fazer os trabalhos domésticos, cuidar da casa, preparar uma comida. Muita dessa comida vinha do próprio quintal, então, cultivo de animais, como galinhas, ovos através das galinhas, plantações. E hoje, o que a gente vê hoje? A gente vê famílias onde tanto o pai quanto a mãe trabalham fora, muitos não têm uma pessoa para auxiliar, ajudar em casa. E nessa correria do dia a dia, se torna muito mais fácil e ágil a gente optar por fast food, né? E aí, as crianças, logo cedo, começam a ter contato com esses fast foods. E aí, elas começam a saborear e ver que aquilo é gostoso, né? Porque o danado do lanche é gostoso e acaba virando uma rotina na vida dessa criança. E ela fica, acaba se transformando em uma criança obesa, tá? Muito comum no nosso país. Por outro lado, em contraversa, nós temos a desnutrição infantil. Que também é outra triste realidade em muitos locais, em muitas regiões do nosso país. Por quê? Essas crianças não conseguem ter acesso aos alimentos adequados para o seu desenvolvimento. Por falta de condições financeiras, por exemplo. Então, pessoal, as pessoas pensam, ah, é só lá para o norte, para o nordeste, tem essa carência. Não, a desnutrição, a carência de nutrientes, alimentos variados, tem no nosso país todo. Se vocês assistiram já aquele documentário, Ilha das Flores, vocês vão ver que é um documentário que foi realizado, foi desenvolvido no Rio Grande do Sul. E vocês vão ver a tristeza. A primeira vez que eu assisti esse documentário, ao final eu chorava muito. Porque a gente tende a não acreditar naquilo que a gente não vê diariamente. Não é assim, por exemplo, agora com o coronavírus. Ninguém está vendo o coronavírus. Então, as pessoas acabam contando com a sorte. Acham que não vão pegar a doença porque a gente não está vendo. A mesma coisa é a pobreza. A gente não vê, muitos de nós, não vemos essa pobreza, essa dificuldade de acesso ao alimento tão gritante próximo da gente. Então, a gente tende a acreditar que não existe tanto, tanto essa desigualdade aqui no nosso país. Mas existe, tá, pessoal? Aqui pra vocês verem, ó, tem vários artigos que falam, né? Obesidade infantil traz riscos para a saúde adulta. Sim, a criança que é obesa na infância, ela vai carregar esses comprometimentos, inclusive até a idade adulta, tá? Isso acompanha a criança. E voltando aqui, falando ainda da realidade da alimentação no Brasil, né? Então, problemas comuns que a gente tem. Então, são exemplos de problemas que convivemos relacionados à miséria e à má educação alimentar. Porque, olha só, criança desnutrida não é só criança pobre que não tem acesso à alimentação. A gente também encontra muitas crianças de classe média e alta desnutridas. Por quê? Consomem alimentos errados. Alimentos que não são nutritivos, tá? Então, a gente tem aí, né, como problemas, né? Uma errada, um consumo de alimentos errados, a desnutrição infantil, a desnutrição gestacional, a hipovitaminose A, anemias, a obesidade, deslepidemias, o que afeta a sociedade de uma forma geral. Então, por exemplo, hipovitaminose A, da vitamina A, que é a deficiência da vitamina A. Vitamina A, gente, é importantíssimo para o desenvolvimento do ser humano. Ela está completamente ligada a conceitos, a fatos importantes que vão desenvolver a visão, por exemplo, no nosso sistema imunológico. Então, se a pessoa não tem um bom aporte de vitamina A, ela está mais sujeita a ter problemas visuais, está mais sujeita, suscetível a ter problemas de defesa do seu organismo, né? E dessa forma adquirir outras doenças. Deslepidemias, a elevação do colesterol, triglicerídeos, né, no sangue, no plasma, né, sanguíneo. Então, a gente sabe que não é interessante a gente ter um colesterol alto, porque isso pode contribuir para o que a gente chama de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, que acaba, consequentemente, evoluindo para o infarto, por exemplo, né? Anemia é uma situação onde a gente tem uma insuficiência, né, na quantidade de glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de gases no nosso corpo, mais precisamente, né, hemoglobina, que está lá no glóbulo vermelho. E aí, se eu não tenho muito glóbulo vermelho, eu vou ter uma deficiência nessa oferta de oxigênio, por exemplo. A pessoa vai sentir cansaço, né, vai sentir falta de ar. Por isso que tem casos, pessoal, de anemias, que as pessoas têm que, inclusive, ser transfundidas, receber sangue, tá? E agora a gente vai entrar na questão das leis da alimentação. Então, olha lá. Foi esse senhor aqui, Pedro Escudeiro, que lá de Buenos Aires, Argentina, que estipulou, né, que descobriu, instaurou, instalou as leis, tá? As leis da alimentação. Então, a gente tem, olha, quatro leis. A lei da qualidade, lei da quantidade, desculpa, lei da qualidade, lei da harmonia e lei da adequação. Então, agora a gente vai ver o que fala cada uma. E qual foi o objetivo dessa criação das leis? O objetivo era sempre ter um olhar como um indivíduo, como um todo, focado e visando na saúde dele. Por quê? A gente sabe que uma boa alimentação, consequentemente, nos traz uma boa condição de saúde, tá? Então, lei da qualidade, ó. Nesse, ele indica, lei da quantidade, desculpa. Nesse, ele indica a quantidade de calorias e nutrientes que o indivíduo deve consumir para suprir os seus gastos. Logo, deve-se atentar para excessos e restrições, né? Ou seja, pra gente desenvolver todas as atividades que nós temos, que desenvolver no nosso dia a dia, a gente precisa de energia, né? E muitas dessas energias vêm de onde? Das calorias, né? Então, as calorias são nutrientes, substâncias, vamos pôr assim, nutrientes, não vamos pôr substâncias, que vão ser geradoras de energia. Só que se eu consumir muita caloria e eu não gastar, eu vou ter um acúmulo, eu vou engordar. Se eu consumir uma quantidade baixa de calorias e eu gastar muito, eu vou perder. Então, também não é interessante, tá? A lei da qualidade, por isso, voltando aqui, ó, por isso que é importante a gente sempre ter um equilíbrio. A lei da qualidade, para que uma alimentação seja considerada de qualidade, deve ser variada e completa com todos os tipos de nutrientes. Então, a gente tem que ter aquela mesa com alimentos coloridos, né? Todo mundo, acredito eu, que já ouviu falar. A lei da harmonia é a distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes resultando no equilíbrio para que o nosso organismo consiga aproveitar todos os nutrientes. Então, é o equilíbrio aqui, agora voltando a falar de nutrientes, tá? De elementos químicos também. Eu tenho que ter essa harmonia, essa boa combinação para que eu tenha uma boa absorção e um bom utilizamento, uma boa, desculpa, utilização desses nutrientes, tá? A lei da adequação, né? Nessa lei, ela expressa que a gente tem que o quê? Se adequar as condições alimentares, né? Por exemplo, a amamentação exclusiva até os seis meses de vida. Então, é uma adequação. Isso é muito importante também quando a gente tem mudanças de hábitos alimentares, tá, pessoal? a amamentação exclusiva. a amamentação exclusiva.